Que bicho é esse? Andando assim, passinho por passinho lá no meu jardim Que bicho é esse? Nunca vi igual, levando uma concha toda em espiral Que bicho é esse? Andando assim, passinho por passinho lá no meu jardim Que bicho é esse? Nunca vi igual, levando uma concha toda em espiral Que bicho é esse? Comendo assim, todas as frutinhas lá no meu jardim Morango e tomate acham tudo bem gostoso Não para de comer esse bicho guloso Morango e tomate acham tudo bem gostoso Não para de comer esse bicho guloso Prefere sempre à noite e não gostar de sol Agora eu tô sabendo, esse bicho é o caracol Prefere sempre à noite e não gostar de sol Agora eu tô sabendo, esse bicho é o caracol Agora eu tô sabendo, esse bicho é o caracol Caracara, caracara, caracol Caracara, caracara, caracol Passinho por passinho lá no meu jardim Caracara, caracara, caracol Caracara, caracara, caracol Caracara, 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 car